Bom, segundo o médico, ele deve ficar só. Ainda não despertou. É, eu começo a pensar que só um milagre pode salvar o Rafael. Então, tem mais um motivo para ver meu pai. Venha, mas terá que ficar em silêncio, pois o estado dele é grave. Eu vou te ajudar. Calma-se. Estamos fazendo o possível. Às vezes o possível é muito pouco, não é? Vem. Eu quero conversar com o senhor em particular. E isso que vocês estão me pedindo é uma loucura? Porque acha que um tratamento vindo do fundo da mata é melhor do que feito por médicos num bom hospital? E por que o senhor acha que a nossa medicina é superior ao conhecimento de outros povos? Você não sabe o que diz, Felipe. Eu sei, eu li sobre os tratamentos da medicina tradicional. Eles fazem muito pouco, doutor. Lavam as feridas e depois passam vasilina só para a pele não agudar nas cobertas. Não é só isso? Não, não é só isso. O paciente recebe soro para não desidratar. Usamos penicilina para evitar a infecção. Controlamos a temperatura. Não peça que abandone os procedimentos tradicionais. Mas deixe a Serena usar o conhecimento do seu povo para ajudar na rua do meu pai. Ele parece tão mal. De fato, ainda não conseguimos fazer com que a temperatura voltasse ao normal. Ele parece desacordado. Mas isso é devido ao golpe que ele sofreu na cabeça. O senhor sabe o quanto a Serena ama, meu pai. Ela veio de um mundo que é diferente do nosso, mas tem sua sabedoria. Sim. Desde que a Serena voltou, minha mulher veio, eu vi que existem mais coisas entre o céu e a terra do que eu poderia supor. Deixa a Serena ajudar, meu pai. O senhor pode, se quiser. Tire o médico do quarto. Deixe que ela entre lá. Isso é loucura. Mas o seu pai não está nada bem. Eu tenho que ser franco. Não tem muito mais que podemos fazer por ele. Deixe o conhecimento de um povo antigo e nos ajude. Eu não sei se é magia, se é ciência. Doutor Eduardo, ajude a salvar meu pai. Como ele está? O quadro se mantém. Doutor, eu sei que tem muitos pacientes. Eu sou médico da família e amigo pessoal do paciente há muitos anos. Ficarei com ele. Posso providenciar minha enfermeira? Eu sou enfermeira. Eu ficarei com o doutor. Nesse caso, eu estarei no plantão, se precisarem. Com licença. Depressa. Venham pelos fundos. Ninguém pode nos ver. Doutor Eduardo, está pondo a sua carreira em risco. Sabe que pode ser denunciado por permitir a entrada de um corandeiro. O estado do Rafael é grave. Não há muito o que fazer. E se descobrirem a sua participação nisso, doutor? O pior será se ele perecer sem que eu tenha feito uma tentativa. Nunca acreditei nesse tipo de tratamento. Hoje sei. É possível que certos conhecimentos, que a medicina ainda não estudou, um dia façam parte de nossas vidas. Depressa, depressa. Ninguém pode ver vocês. Rafael. O que traz nessa bacia, rapaz? Caolin. O que pretende fazer com essa argila? Colocar nas queimaduras para tirar o calor, o fogo. Doutor, isso não vai dar certo. Eu não posso permitir. Isso é uma loucura. Eu disse, bem que eu disse. É uma loucura. É do meu pai que estão falando. Eu quero uma esperança. A sabedoria antiga vai nos dar essa esperança? Já vi curar em muitos casos de queimadura na aldeia quando era menina. Acreditem. Nós vamos ajudar o Rafael. É, não vamos perder mais tempo. Você. Segura a bacia. E eu? Você sim. E você. Que é filho dele. Fique na porta. Não deixe ninguém entrar. Judith. Você também. Vá para a sala de espera. Não deixe ninguém entrar. Ninguém. Eu vou observar. Se ele piorar, eu faço com que vocês pararem. Eu ajudo. Eu ajudo você, José. Ajuda a colocar a argila. Bem devagar. Enquanto eu coloco, eu vou falar das palavras antigas que ele tinha ninguém me ensinou. Para pedir ajuda ao Criador. Rafael. Eu te dou a minha vida. Através das minhas mãos. A minha vida. É a tua vida, Rafael. Tira um pouco de mim. Da força que eu tenho, que anima o meu corpo. Me leve para o teu sangue. Tua pele. Teu coração. Agora sim, somos um só. Doutor. Doutor Rafael abriu os olhos, mas parece que ele não me vê. E não me ouve. Eu vou nos ver. Rafael. Sou eu, Eduardo. Sei que não está bem. Talvez devido aos ferimentos da garganta, eu tenha dificuldades em falar. Mas se estiver me ouvindo, feche os olhos um instante. Ele não vê? Não ouve? Calma, Serena. Como eu posso ficar calma? Judite, vá lá fora e tragam a vela e fósforos. Rafael. Rafael. Está dormindo de olhos abertos? Está? Ou será que ele não enxerga mais? É cedo para tirarmos conclusões. Eu preciso fazer exame. Eu vou passar a vela diante dos olhos e ver se eles acompanham o movimento da chama. Será uma forma de saber se eles estão enxergando. Enxergando ele está sim. Os olhos reagem à chama? Então o que está acontecendo? É sem movimentos ou reflexos. E o que isso quer dizer? Ele não está reagindo a nenhum estímulo, Serena. É como se ele estivesse aqui e não estivesse aqui ao mesmo tempo. Como se a alma estivesse fora do corpo, escondida em algum lugar. É cedo para tirarmos conclusões. Será preciso chamar um especialista? Um médico que entenda melhor o funcionamento do cérebro? Ele levou uma pancada. Será preciso fazer exames. Muitos exames. Rafael, traga sua alma de volta para o seu corpo. Por favor. Delegado, não vou mentir. Eu e o meu marido tivemos uma discussão ontem. Discussão? Sim. Sim. Uma mãe presenciou. Uma discussão normal entre casais. Meu marido tem muitos ciúmes de mim. É o normal com uma esposa tão bonita? Ah, agradeço o elogio. Cristina, Cristina, fale tudo. O Rafael, doutor, é um poço de ciúmes. Bem, após a discussão, eu fui até o local do acidente. E, de fato, nos reconciliamos, porque Rafael é o meu único amor. E, bem, eu fico sem graça de falar, mamãe. Cristina, fale. Ele é o delegado. O Rafael me beijou e me tomou nos braços. Ele é um marido ardoroso. Nós abraçamos e... Creio que derrubamos um dos castiçais que estava aceso sobre o piano. Como explica, chama-se espalhar então rapidamente? Isso eu posso explicar. Aqui em casa somos muito cuidadosos com a limpeza. Embora a Zumira seja preguiçosa, eu cuido dessa casa com mão de ferro. A Zumira é a empregada. Eu a faço passar querosene nos caibros para evitar cupim. E também a faço encerar a casa duas vezes por semana. Creio que a cera seja combustível. É, de fato, certas ceras são. Há também produtos de limpeza que certamente são combustíveis. Talvez a culpa do incêndio tenha sido minha por ter sido tão cuidadosa com a limpeza. Oh, meu Deus, não. Não, eu não vou me perdoar nunca. Não, mãe, mamãe, não diga isso. Oh, meu Deus. A culpa foi minha que causei ciúmes no Rafael. Valeu. Lamento o incômodo, mas mais tarde teremos que fazer um exame minucioso no local do incêndio para averiguar a possibilidade de ter sido criminoso. Quem teria interesse em fazer mal a mim ou ao Rafael? Não, pode não ter sido criminoso. Dá mesmo a impressão de um lamentável acidente. Mas mesmo assim é preciso averiguar. É a minha obrigação. Delegado, vou ao hospital ficar com o meu marido. Mas fique à vontade para examinar tudo. Tudo. Quando quisere, como quiser. É. Eurico. Eurico, este senhor é o delegado e ele tem livre acesso a esta casa. Sim, senhora. Voltarei mais tarde para examinar o local do incêndio. Agora vou deixá-la à vontade para sair. Vejo que tem pressa em ir para o hospital ficar ao lado do seu marido. Rafael é a pessoa mais importante nesta vida para mim. Eu vim para buscar as panelas ou o dinheiro. Pode pagar a dívida? Ah, oh céus. Não. Eu não posso. Mas fique sabendo. As minhas panelas você não leva. Ou eu racho o teu cucuruto. Você já disse, vai ir embora. A senhora é doida, é doida. Mas não levam as minhas panelas. Segure essa boca, ela vai matar alguém. Segura. Pare ou vai presa. Alchemata. Mamãe, pare de bater em todo mundo. Vai acabar presa. E a algemada? Não, não, não. A algemada não. Vem cá, Olivia. Vai, vai, vai. Não se preocupa, Vitório. Não se preocupa. Ninguém vai levar minhas panelas. Caloteira. Vem cá, Olivia. Você vai piorar a situação. Ou vai acabar vendo o sol nascer a quadrada. Osta noite. Cadeia? Por que eu vou para a cadeia? Por defender o que é meu? Se não pagou, não é seu. É a lei, Dona Olivia. Sinto muito. Dona Olivia, temos uma ordem judicial. Precisa obedecer. Nós vamos levar as panelas de qualquer maneira. Não pode impedir. Oh, seus. Oh, seus. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Essa daí não vai, não. Essa aí é torcida da minha casa. Da minha casa. Ah, não, deixa essa aí também. Dona Olivia, está aqui na lista. Pode levar. Ah, meu filho, uma panelinha tão pequena. Ninguém vai dar falta dela. A única panela que vai ficar aqui são os seus dentes. Porém, não tem panela? Meus dentes? São dentes de quem vem sangue azul. Minha família vem brasão. Então eu tive uma ideia. Frite os bifes em cima do brasão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Não pense que se livrou de mim, Dona Olivia. Não, eu voltarei. Voltarei para buscar os talheres. Só estou esperando uma ordem judicial. Virei junto. Será um gosto tirar seus talheres. Condessa. Sinto muito, Dona Olivia. É a lei. O que faremos agora? É, o jeito é fechar o restaurante. E você, Jorge? Não diz nada? Não está triste como todos nós? Claro que sim. Estou muito triste. De coração partido. A Serena quer falar comigo? Sim, ela está lá fora. Mas por que ela não entrou? Porque é um assunto particular. O que vocês estão escondendo de mim? Não. Nada, mamãe. Nada. É que a Serena, às vezes, gosta de falar comigo quando se lembra da sua vida como Luna. E, às vezes, ela gosta de falar só comigo. Vamos, Hélio. Com licença. Com licença. Com licença. Serena. Eu só tenho a senhora a quem recorrer. Precisa tirar o Rafael das mãos da Cristina. Precisa salvar o Rafael. Só a senhora pode fazer isso. Mãe, prepare uma valeta com a minha camisola mais bonita e um hobby. Vou passar a noite no hospital ao lado do meu marido com uma esposa dedicada que sou. Esposa dedicada. Cristina, a última coisa que você pretende ser é uma esposa dedicada. O que faz aqui, Felipe? Como que eu faço aqui? Essa casa é minha. Não é mais. Enquanto seu pai estiver doente e incapacitado, quem manda aqui sou eu. Está expulso desta casa, Felipe. Faça as suas malas. E vá embora daqui. O que é, Raul? Não tem mais o que fazer? Eu só vim trazer uma notícia do seu interesse. Então diga logo o que quer. De embuste? Não fala assim com o papai, Galito. É o que eu te coloco no forno, hein, moleque? Não vai botar meu filho no forno, Vitória. O que é, Raul? Diga logo de uma vez. Surgiu uma nova testemunha. E eu fui informado que o juiz vai ouvir essa nova testemunha ainda hoje. Nova testemunha? Quem é? Alguém que vai decidir a questão. A meu favor, é claro. Você não fica triste, José Aristides. Filho, você fez o que pôde para salvar o Sr. Rafael. Mas os médicos da cidade não acreditam na sabedoria dos povos antigos. E o senhor, Sr. Bernardo, o senhor acredita? Minha avó curava a doença com chá de erva. Sabia de remédio que nem se usa mais. Os médicos da cidade pensam que sabem tudo. Mas os povos antigos sabiam de muita coisa. Aquela mulher apareceu bem na hora que eu ia chamar a alma dele de volta. A arma dele? Parece que a alma dele está fora do corpo. Eu ia trazer a alma de volta. A alma que anima o corpo. Que faz falar, sentir. Aí ela apareceu. E eu não pude fazer o que eu sabia. E agora, José Aristides? Você acha que a arma dele vai demorar para voltar? A alma fica perdida. No mundo que a gente não conhece. Eu espero. Espero, sim, que ela encontre o caminho de volta. Já deram alta para o Rafael? Sim, doutor. A dona Débora mandou me avisar que ele volta para casa ainda hoje. É uma insensatez. Judite está mesmo disposta a ajudar? Sabe que sim, doutor. Diga para a Cristina que o ADNT, quando falou que trabalharia para ela, que fiquei furioso. Entra naquela casa e fique ao lado do Rafael. Sim. 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 Cuidado pra não bater a maca na parede. Ah, sim. Muito cuidado. Cuidado com meu marido. A senhora precisa de alguma coisa? Passa um caldo de carne, Zumira. Darei para ele de colheradas. Ah, doutor. Eu ficarei dia e noite ao lado do meu marido. Eu agradeço por tudo o que fez. Doutor, ficaremos em contato permanente, mas não nos abandone. O Rafael precisa muito do senhor. Chame quando quiser. Virei sempre que necessário. Até mais vida. Passar bem. Eurico, acompanhe o doutor. Pois não. Por que está aí parado olhando? Por que não foi fazer o caldo de carne pro Rafael que a Cristina mandou? Eu vou fazer. E se a senhora quiser, eu ajudo com o seu Rafael. Não precisamos de ajuda, aliás. Só entre naquele quarto quando for chamada. Você está proibida de entrar naquele quarto sem nossa autorização. Eu e a Cristina cuidaremos do Rafael. Agora, Rafael, somos só você e eu. Pois muito bem, Rafael. Estamos aqui só eu e você. Você não sabe o prazer que me dá ter você em minhas mãos. Você é sempre tão poderoso. Me desdenhou. Rejeitou os meus beijos. E agora está aqui. Ah, mas se eu soubesse que eu ia ter essa oportunidade, eu teria atacado fogo naquele ateliê muito antes. Mas agora precisamos ter uma longa conversa. Lembra-se que me acusou de ter roubado as joias? Tentou até me estrangular. Lembra-se. Saia dessa casa. Eu acabo com você. Eu não saio. Vai sair. Você vai sair. Vai sair dessa casa. Não faça isso. Saia dessa casa. Saia, Cristina. Saia da casa. Saia. 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 Não faça isso. Não faça isso. Ela tem se destruído. Ela tem que destruir a minha vida. Não tem que destruir a minha vida. Ela tem que destruir a minha vida. Fica calma. Não faça isso. Fica calma. Não faça isso. Foi. Você tinha razão. sempre tive inveja da Luna e da felicidade de vocês. Eu sempre odiei a minha prima Luna como odeio a Serena desde o dia que ela apareceu. Você sempre tão ingênua. Acreditou nas minhas boas intenções. E eu... Eu soube esperar pelo que eu sempre quis. E você está aí, imóvel. Eu nem sei se me entende. Ai, como o cérebro humano é surpreendente. Uma pancada. E você ficou assim. Sem movimentos. Sem reação. Rafael, eu quero que saiba agora. Eu mandei o Guto roubar as joias da Luna. Não planejava a morte dela. Confesso, foi um acidente. Uma fatalidade. O doutor Eduardo me demitiu quando soube que eu ia trabalhar para a senhora. Mesmo que nas horas vagas. Não se arrependerá. Só penso que seja discreta. Você ajudará com os curativos e os remédios. Mas só entre naquele quarto quando eu ou minha filha chamarmos. Eu não cuidarei do paciente o tempo todo? Minha filha é muito ciumenta. Ela quer ficar junto com ele. Arrependimento. Eu nunca tive. Só medo. Medo de ser descoberta. Você me manteve aqui. E eu tive que descobrir um jeito de conquistar você. E ainda hoje, Rafael... Ainda hoje eu faria tudo para ter o seu amor. E agora você. Sou meu. Agnes, está nervosa. Pode me dizer o que está acontecendo. Vera... Nossa vida é como um castelo de cartas que ruiu. Tudo que ela é sólido, acabou. E acabou para sempre. Débora... Eu quero falar com a Cristina. Veio sozinha, mas o que houve? Já não suporta mais a Agnes e veio pedir... Abrigo. Cristina. É com ela que eu quero falar. Ai, é você. O doutor Eduardo ainda não chegou? Não. Parece que a mulher dele teve algum problema. Chegou a ser presa. As crianças nos contaram. A Cristina está na sala com a mãe dela e a avó. A dona Adelaide? Sim, ela chegou agora há pouco. Vocês ficarão escondidos na estufa... Enquanto todos vão dormir. Vamos ser amigos. Vamos. Não podem acender a luz. Eu sei. Eu vou ficar bem quieta. Eu vou lá para dentro. Assim que puder, abro a porta e venho até aqui. Terá que ficar calma e esperar. Eu sei esperar. Na mata, muitas vezes, a gente tem que esperar a espreita de uma caça ou a espera de um ataque. Eu sei esperar. Pode ir. Já está sendo de grande ajuda. Eu agradeço por me ajudar a ver o Rafael. O que é a Serena? Veja ele. As rosas estão murchando por falta das mãos do Rafael. As rosas sofrem e o meu coração sofre junto com elas. Ai, meu Deus. O que vai ser de tudo isso, Senhor Rafael? Eu ouvi sua voz, vovó. Eu estava dando sopa para o Rafael. Cristina, olhe bem dentro dos meus olhos e me diga. Você tem alguma coisa a ver com a morte da Luna? É isso. Eu sei. Eu sei. Você tem alguma coisa a ver com a morte da Átia? Eu sei. É claro. Eu estou aqui. É claro. É claro. Eu sei. Obrigado.